Diante do que vem acontecendo com a aplicação do prédio para a agricultura familiar e prestes a ter lançamento do banco do Banco Sáfico, nós do sindicato temos recebido inúmeras denúncias das dificuldades que está se tendo para aplicar o prédio em dois municípios. Diante, primeiro, o Banco do Brasil não está obedecendo a nota técnica da prorrogação da guerra e esse é outro fato agora do CCIE. Então, nós protocolamos ontem, a Chafetai também protocolou, mas em cima da hora, diante das dificuldades e da pressão que estamos sofrendo, já que não foi possível hoje, nós gostaríamos de um amplo plano safra convidar aqui para este conselho o superintendente do Banco do Brasil, o superintendente do Iva, o presidente da SEMA, da SEMA, para que a gente possa estar resolvendo e nivelando essa questão do petróleo. Tem um plano safra aí que, pelo jeito, da forma que está sendo colocada, vai ser lançado e poucos agricultores vão ter acesso a ele diante das dificuldades que foram colocadas aqui. Então, fica aí um ponto, uma extraordinária, tanto do orçamento do Banco do Safra, repito, e convidar essas personalidades para nós alinharmos para que o agricultor possa ter acesso ao crédito. Se a SEMA tem algum imposto, vai ser o nosso caminhão. Eu acho que é importante esta conversa com a SEMA, o INCRA, o Intermate, que o Intermate tem assentamento também, e um dos gargalos é a apresentação do CAR para sair a PR. Os assentamentos do Estado também têm CAR e a obrigação é do Estado. Então, eu acho que é importante. O INCRA e o Intermate, Banco do Brasil, na pessoa do subintendente, tem um poder de decisão, é a SEMA e aí a ZEA, com certeza. Eu acho que é importante porque a demanda é enorme no Estado. O recurso travou, travou há quatro meses, não sai mais nada do Estado. E a obrigação de fazer o CAR nos assentamentos é do INCRA e do Estado. Muitos assentados não têm sequer como fazer porque eles não têm o mapa do seu lote, não têm o memorial discutido. Então, precisa tomar uma decisão. Senão, nós lançamos o plano sábado dia 9 e não sai crédito. Então, isso, eu acho que é importante essa conversa, antes do lançamento do plano sábado, tomar uma decisão. Porque o Banco do Brasil não respeitou a nota técnica. É claro, se você pegar a nota técnica, observando a lei complementar 592-2017 da SEMA e o decreto 1031, a nota técnica que estão aí. E nem sequer foi assinada pelo secretário da SEMA, foi assinada por funcionários e também não foi publicada. E aí tem uma outra situação que eu trajo, que é a resolução 4487 do Banco Central, que em lugar nenhum ela fala em APF. Ela fala que o assentado, qualquer agricultor, ele tem a obrigação, no bioma maçônico, no bioma fora do bioma e ainda não é obrigatório, a apresentação do recinto do carro. E para sair APF, todo mundo sabe que precisa a análise do carro. O bioma está lá faz dois anos e até hoje não saiu minha APF.